Eu solicitei aqui, antes até de começar a entrevista, pode filmar, tranquilo. Solicitei para estar aqui, porque achava importante me falar e vim aqui com bastante humildade, sabe? E conto com o apoio de vocês, porque seria muito fácil para mim falar palavras bonitas aqui agora e não ter um caráter dia a dia. Como a nossa relação aqui é diária, vocês me conhecem já há três anos. Acho que eu tenho pelo menos um crédito para pedir, porque vocês são formadores de opinião e também é que repassam para o público, para a torcida, enfim. Então, eu fiquei muito chateado ontem. É a primeira vez que eu me encontro nessa situação de ser expulso por uma falta, por um lance um pouco mais ríspido. É difícil para você dormir, sabendo que você prejudicou a equipe, sabendo que até para um companheiro do outro time ficou um pouco mais pesado. Chato, eu estou até constrangido aqui na hora de falar, enfim. Mas, tentando entender o lance, era um lance que, na hora que enfia a bola, nós jogadores ali já percebemos que estava impedido. É uma regra nova que mudou. Aliás, a regra é dar impedimento, mas é uma recomendação que tem de não dar impedimento. Eu vou totalmente cara a cara com o Luciano, tiro a bola. E, quando eu tiro a bola, o lance deixa de ser gol claro e a bola já vai para uma outra situação. E ali, na minha cabeça, eu já tinha certeza que era impedimento. Eu acredito que o Luciano também já sabia que era impedimento. Assim como eu comecei a não mexer o Wendel, eu já sabia que era impedimento. Aliás, todo mundo sabia. E aí, eu já vou me atirando, primeiro, para pegar a bola com as mãos, sabe? Então, eu não fui ali dar um carrinho ou uma voadora com essa intenção. É claro que o que parece demonstrar foi isso. Porque saiu do meu controle, eu levantei as pernas mais do que o normal. Eu admito que foi com uma força desproporcional. Eu admito que o lance realmente é para cartão vermelho, é passivo de cartão vermelho. Não acho que eu tenha razão nenhuma. Mas, também, a minha intenção, isso eu quero deixar bem claro, que eu fui ali me atirando com força, preparado para... Eu não sabia se o Luciano ia vir na bola ou não, preparado para uma dividida e acabei extrapolando. Então, eu não me sinto bem aqui falando. Eu peço desculpa ao Luciano se ele foi atingido. Graças a Deus, eu não atingi ele com nada disso, até porque o campo estava muito molhado. A gente tinha acabado de voltar do segundo tempo, eles molharam o campo. Eu deslizei muito mais do que eu esperava. Meus pés subiram em um ponto muito mais do que eu esperava. Então, eu peço desculpa ao Luciano se, em algum momento, eu pude arriscar a integridade dele. Então, é isso. Sei da minha responsabilidade ali como capitão, sei da minha experiência aqui dentro do grupo. Então, eu fico chateado, foi difícil de dormir. Sei que o torcedor não está satisfeito com o resultado do Grenal. Sei que o nosso time também não conseguiu reproduzir tudo aquilo que queria. Então, eu venho aqui com humildade me reportar a vocês, que aqui repassam a informação, para explicar também, porque muitas pessoas que não me conhecem acabam julgando. É claro que o vídeo, as centenas de imagens que passam, elas, às vezes, possam demonstrar algo diferente. Mas, eu tenho certeza que vocês entendem aqui, sabem, me conhecem do meu caráter, da minha conduta profissional. Eu, no início do jogo, teve um lance de disputa entre o Moledo e o Matheus Henrique. Eu fui primeiro lá para separar, inclusive, junto com o Jeromel. Ano passado, eu estive aqui, há um ano atrás, nessa mesma sala, apaziguando, sob o Grenal também, sob entrevistas de outros jogadores do Grêmio, contra os jogadores do Inter, sob confusão ali na saída do campo. Eu vim aqui apaziguar para manter a postura, para manter esse clássico bonito, que é o clássico Grenal, para manter as coisas no seu devido lugar. Independente se eu ganhei ou perdi, eu sempre quero manter a mesma postura aqui. Então, eu vim aqui com humildade, com respeito. Enfim, então, eu queria começar dando a minha opinião para que ficasse tudo certinho. Tudo certinho. Obrigado. Valeu, galera. Legal, Marcelo. Acho que você dizer que até foi passiva de expulsão, enfim, o lance, e trazer a tua versão. E agora eu quero entrar um pouco no jogo e no que acontece com o Inter, nesse momento. E aí, no pós-jogo ontem, ali na zona mista do estádio, o Roberto Mello atendeu os repórteres, falou sobre a atuação do Inter, enfim, colocou algumas coisas como, por exemplo, seria inadmissível jogar um Grenal sem chutar uma bola no gol do adversário e acrescentou que é obrigação colocar o Inter na Libertadores da América de 2020. É obrigação para esse grupo de jogadores colocar o Inter na próxima Libertadores? É tudo o que a gente mais quer, colocar o Inter na Libertadores. Eu falo aqui a obrigação, vou estar desrespeitando todos os outros adversários do campeonato. Mas pode ter certeza que o nosso primeiro foco, o total foco, é colocar o Inter na Libertadores. Porque a gente sabe que é importante para o clube, para a torcida e para nós também, pensando no ano de 2020 muito melhor. Então, a gente quer muito chegar, a gente vai fazer de tudo para chegar. É claro que o resultado ontem não veio, mas a gente ainda continua na classificação. Se que acabasse hoje o campeonato, independente se a gente perdeu o jogo de ontem, a gente continua. continua, então a gente tem que virar uma página, tem que aprender com os erros. Dentro do vestiário, por mais que vocês, talvez, às vezes não consigam ver, a gente está conversando muito, está tentando entender o que mudou, o que aconteceu, a gente reconhece uma queda, uma queda de rendimento, a gente precisa melhorar. Não é só virar uma página, segue o jogo. Não, a gente precisa melhorar. E aí o Zé Ricardo, o Rodrigo Caetano, o Roberto Mello, o pessoal está em cima, conversando com o vestiário, e para a gente tentar dar uma resposta. Bom, Lomba, além do seu lance e do desempenho no Grenal, chamou a atenção no jogo de ontem alguns episódios isolados que muitos da opinião pública, até alguns torcedores, estão conectando eles. O D'Alessandro entrando no segundo tempo, e dentro do histórico dele, D'Alessandro no clássico, está um pouquinho diferente no que diz respeito à atitude dele, enfim. O Sobis, como um jogador importante histórico do Inter, deixando o vestiário mais cedo. O seu próprio lance, que você já detalhou, e pela sua conduta justamente, que chamou a atenção. Você nunca foi um jogador de ter uma conduta assim. E também o lance do Guerreiro, na série de bola, onde ele acaba ficando de costas para o lance. Esses elementos, eles têm alguma conexão? Ou não? E isso tudo num momento como esse, até porque o Inter está atravessando uma situação difícil na temporada, levanta um ponto de que daqui a pouco o ambiente pode ter algum ruído, algum problema. O que você pode falar, como capitão do Inter, a respeito disso, se isso tudo tem conexão? É. Para mim, é muito difícil falar, porque eu participei diretamente ontem de um lance que prejudicou muito o segundo tempo. Então, eu ainda estou muito chateado, sabe? Ainda estou... É difícil você vir aqui hoje, mas eu quero demonstrar aqui personalidade para encarar as coisas de frente. Acho que eu posso ter... Vocês podem ter certeza, é... O time... A gente não fez uma boa partida, a gente reconhece isso, reconhece que a gente tem oscilado, só que em termos de ambiente, vocês podem ter certeza, e a torcida do Colorado pode ter certeza, que o Inter está unido e focado em chegar no Libertadores. Isso daqui dentro do clube, o clube tem comando, o clube tem liderança, a gente não vai deixar a peteca cair. É claro que às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer. ontem o jogo foi muito abaixo, mas essa parte de ambiente, cara, nós temos um ambiente forte, unido, onde há relacionamento saudável, onde há um comprometimento muito árduo, tanto é que em alguns momentos a gente discute ali dentro de campo, porque a gente está querendo vencer, está querendo melhorar, e quando chega assim, uma parte um pouco mais decisiva, às vezes os ânimos se afloram e realmente um cobra do outro, mas pode ter certeza que o nosso ambiente é bom. Lomba, boa tarde. Boa tarde. Esse tempo eu vim aqui e casualmente era você na entrevista, eu falei da tal da falta de confiança, que de repente podia ter caído um pouco, aquela confiança que vocês tinham antes da Copa do Brasil, até chegar à final, que ajudou bastante. Você sempre fala que é importante quando o time vence, ter essa confiança. e talvez essa confiança tenha abalado um pouco vocês, a falta dela, digamos assim. E aí, da final da Copa do Brasil para cá, a gente viu episódios como a expulsão do guerreiro contra o Flamengo. Vocês tiveram três expulsões no Brasileirão, as três foram depois. Teve a sua ontem, teve a do Bruno também contra o Flamengo. São episódios que demonstram, de repente, até uma certa instabilidade emocional no momento ali do lance, aquela concentração que deveria ser um pouco diferente. Você acha que, de repente, na reta final do Campeonato Brasileiro, a gente está precisando também de trabalhar um pouquinho mais o psicológico, para que o foco seja elevadíssimo e não aconteça mais certos desequilíbrios? É que a sua pergunta é muito boa, só que eu respondi ela agora, sendo que ontem eu dei um deslize, sabe? É difícil. Mas eu acredito que é um grupo experiente, que está acostumado com esses tipos de jogos. É claro, eu já deixei bem claro que a gente tem se perguntado por que o rendimento caiu muito depois da final da Copa do Brasil. A gente está tentando retomar. O Zé Ricardo está fazendo algumas mudanças. A gente está ajustando da melhor forma. A gente fez bons jogos contra o Bahia. Depois a gente venceu o Havaí, venceu o Bahia. A gente está tentando acertar esse melhor íntegro para essa reta final. A gente só tem um objetivo. A gente não pode pensar em 2020 e nem ficar olhando para ontem. A gente tem agora oito jogos e a gente precisa ajustar, retomar um pouco a confiança, conseguir, quando tiver com a bola, produzir melhor, evitar de tomar gols para esses oito jogos, sabe? E aí a gente tem que atacar em todas as áreas, física, técnica, psicológica, confiança, enfim. O que estiver disponível, a diretoria está dando estrutura, está conversando, o Zé Ricardo está conversando. E nós, entre nós jogadores, também a gente está conversando mais do que o habitual, porque a gente sabe que são muito valiosos esses próximos jogos. Bom, Lomba, seguindo da mesma linha, como você disse, tem oito jogos até o final do Campeonato Brasileiro e depois da Copa do Brasil, do Inter perder, dentro de casa, o título da Copa do Brasil, foram onze jogos com apenas três vitórias, sendo que duas vitórias foram com dois times ali na parte de baixo da tabela, os dois de Santa Catarina, Chapecoense e Havaí. Então, na avaliação sua ou do grupo de jogadores, o que mudou tanto no Inter antes da decisão da Copa do Brasil para depois da Copa do Brasil, onde tem apenas três vitórias? É. É porque eu estou pensando tanto no lance, se eu te falar, e eu estou assim, e... que eu não queria ficar muito respondendo sobre a equipe. Mas, a gente tem tentado ajustar o melhor time, não tem sido fácil, a gente ainda está em processo de transição, troca de treinador, alguns jogos decididos ali no detalhe, outros lance com o VAR, enfim, uma sucessão de coisas que tem acontecido, que às vezes vai minando um pouco a gente, a gente levanta, ganha um jogo, aí a gente acha que vai, a gente perde, por exemplo, a gente achava que ia ganhar o Vasco, não ganhamos, ia ser uma sequência ali de bons resultados. Então, a gente está tentando ajustar, eu acho que a gente vai ter uma postura diferente lá no Ceará, a gente quis repetir a postura que teve contra o Bahia, até a escalação foi a mesma, se não me engano, bem parecida, porque a gente fez um bom jogo, já não deu certo no Grenal, vamos ver como o Zé vai armar lá no Ceará, só que eu acho que a gente tem condições de vencer lá, se a gente vencer lá o Ceará, a gente já vem para mais um jogo em casa, então acho que é isso, tentando o máximo nesse momento, eu não projetar muito à frente, sim, focar, quinta-feira os meus amigos vão estar lá no Ceará, eu acredito na vitória, que eles façam um baita jogo, e a gente possa trazer esses três pontos, porque a gente vai para um pouquinho mais acima, mais próximo do objetivo. Valeu, galera, desculpa aí qualquer coisa, eu ainda estou... Grande abraço, valeu. Valeu.